Esta minha apresentação, esta minha conferência, é um pouco mais difícil do que a primeira e eu tentei ultrapassar essa dificuldade. O que me foi proposto foi para falar do futuro do tratamento das arritmias cardíacas e isto é obviamente muito difícil. Estes são os meus disclosures para esta apresentação. Nós de facto não sabemos como é o futuro, portanto eu vou falar de um presente que é um presente, mas que é um presente muito recente e que se vai ainda desenvolver mais no futuro. Nós de facto não sabemos todo o que é o futuro. Eu não sei se esse seriado passou cá na televisão brasileira ou não. Isto passava quando eu era criança em Portugal, era uma série americana que se chamava Espaço 1999 e tinha na altura uma coisa que se achava que era como nos anos 90 e como no ano 2000 seriam as telecomunicações. Portanto isto era o que se previa para o futuro das telecomunicações na década de 70. Era algo com um aspecto muito, muito tecnológico e de facto quando comparamos com o que temos em 2015 nós somos de facto muito maus a prever o futuro. Portanto eu não sei como é que vai ser o futuro do tratamento das arritmias. Acho que vai passar seguramente por fármacos, vai passar seguramente pela terapêutica genética, por células estaminais eventualmente. Vai passar por novas formas de abelação, abelação robótica, abelação sem radiação, abelação seguramente mais eficaz, abelação guiada por imagem, por ressonância magnética nuclear seguramente. E vai passar também por novos dispositivos. Para as taquitarritmias, o desfibrilhador sem eletrodes endovasculares e para as bradiarritmias, o pacemaker sem cabos eletrodes também. E estamos num evento do DECA, num simpósio do DECA e portanto eu optei por singir a minha comunicação a estes novos dispositivos e que já existem na realidade. Vão ser, já fazem parte do presente, mas são e serão também seguramente o futuro. E começo então por falar do CDI subcutâneo. Em 2015 nós sabemos que o CDI, o cardioversor desfibrilhador implantável, é de primeira linha tanto em prevenção primária, em doentes com disfunção ventricular esquerda, de etiologia isquémica ou idiopática ou outro, e também em doentes de elevado risco rítmico, com algumas formas de miocardiopatia hipertrófica, algumas formas também de displasia arritmogénica de vetrículo direito, nas canalopatias também, e também em todos os doentes em prevenção secundária, ou seja, doentes reanimados de paragem cardiorrespiratória. Isto levou a que o número de aparelhos implantados por ano tenha de facto aumentado bastante. Em Portugal o nosso número de aparelhos é bastante mais baixo do que em outros países da Europa, quando comparamos com a Alemanha, por exemplo, ou quando comparamos com os Estados Unidos, atualmente ronda os 110 novas unidades por milhão de habitantes por ano, números de 2013 do registro da Associação Portuguesa da Ritmologia, Pacing e Electrofisiologia. E é de facto um número que tem vindo a crescer muito ao longo dos anos, agora tem estabilizado um pouco, também, um bocadinho de reflexo da crise económica que se vive na Europa e que se vive em Portugal também. Mas sabemos que o cardiorrespiratório desfibrilhador implantável, e tal como o Marca Passo e como o Dr. Roberto Costa muito brilhantemente nos mostrou, tem complicações. E tem complicações tanto na implantação, com complicações agudas, possibilidade de pneumotórax, possibilidade de hemotórax, possibilidade logo na implantação de infecção do sistema, possibilidade de hematoma, disfunção de elétrodos, probabilidade de possibilidade dos elétrodos se deslocarem também. E no seguimento, disfunção de elétrodos, problemas relacionados com o gerador, que são menos frequentes, infecções como endocardite, choques inapropriados, choques apropriados mas evitáveis. E de facto o número de complicações associadas a esta terapêutica não é desprezível. E a maioria destas complicações estão de facto associadas ao cabo eletrodo. Nós sabemos que por cada ano de seguimento há um aumento na taxa de disfunção de elétrodos em cada ano de seguimento que passa, é o que está representado no gráfico da direita, e que se nós considerarmos períodos até 10 anos de seguimento, cerca de 20% dos elétrodos virão a ter problemas. Isto é, obviamente, um problema mais grave em doentes mais jovens, porque tem uma probabilidade de tempo de seguimento muito superior à de doentes mais idosos. E portanto há vários fatores que podem aumentar este número absoluto de complicações. O aumento do número de implantações, claramente, porque mesmo que a percentagem seja baixa, o número absoluto será também superior. E por outro lado, como já disse, o número de anos de seguimento. E portanto, visto que muitas destas complicações estão associadas a disfunção e a problemas com o elétron a longo prazo, parece assim que um sistema que evita o aparelho vascular poderia resolver algum destes problemas. E esse aparelho já existe, é o CDI subcutâneo, várias marcas estão a desenvolver os seus aparelhos. No mercado, neste momento, existe um, que é o da Boston, está já na sua segunda geração. Esta geração denomina Semblum, é um aparelho que é francamente mais estreito do que era o primeiro gerador. E o aparelho é implantado numa loca, é implantado numa loca que fica nesta região peitoral esquerda e o elétron é tonelizado com o auxílio desta ferramenta para o apêndice chifoide e depois para ao longo do bordo esquerdo do externo. E fica todo subcutâneo. O sensing é feito da caixa para um destes vetores, há três vetores possíveis de sensing e o choque também, o choque é feito da caixa para o elétron. A implantação do dispositivo é totalmente extravascular, portanto não é necessário utilizar radiação. Este foi o primeiro aparelho que implantámos no Hospital de Santa Cruz. Era um doente que tinha tido já uma infecção de um desfibrilhador endovascular e portanto era um doente jovem com miocardiopatia hipertrófica e por isso acabou por se optar, não necessitava de pacing e por isso acabou por se optar por esta solução. Este é o raio-x não daquele doente mas de uma outra doente, isto é o que costumamos observar nos raio-x destes doentes. Tem o gerador aqui nesta posição e observa-se o elétron e quando se vê em perfil vê-se o gerador também perto da sombra cardíaca. O aparelho vê os sinais intracardíacos, vê os sinais de uma forma diferente do que os elétrodos intracardíacos, o que o aparelho vê na realidade é mais parecido com o eletrocardiograma de superfície do que com o eletrograma intracardíaco. É fácil programar, é possível programar duas zonas, estas duas zonas não é, o aparelho não tem pacing e titaquicardia, portanto na primeira zona denominada de choque condicional é possível programar algoritmos que discriminam as taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares e na segunda zona, esta que está representada a vermelho, é o choque direto sem olhar para nenhum discriminador. Chamar só a atenção para mais uma coisa, vou voltar um pouco atrás nos meus slides, é que o programador deste CDI também é o sonho de qualquer pessoa que tem que carregar os programadores dos aparelhos nos hospitais. É um tablet muito pequeno, de facto, e só ainda não se percebe porque é que os outros todos ainda não são assim na realidade. O choque é um choque de, os choques são choques de 80 Joules e tem também capacidade de armazenar os eletrogramas intracavitários, tem duas, tem uma polaridade normal e uma polaridade invertida para o choque. Qual é a evidência que temos hoje em dia para a utilização deste dispositivo? Há já, depois de vários trabalhos iniciais e que apontavam sobretudo para tentar perceber se era possível ou não utilizar este aparelho, surgiram já vários ensaios e surgiu este que é o maior, que é um registro, que é o registro Effortless, o meu hospital faz parte deste registro, é um registro multicêntrico, não aleatorizado e que avalia, faz uma avaliação clínica e do sistema num seguimento de 60 meses. Foram introduzidos, foram incluídos perspetivamente, foram incluídos 472 doentes, 241 perspetivamente e tinham uma indicação clássica para cardioversal desfibrilhador implantável e não tinham indicação para pacing ou ATP. Este aparelho, e reforço novamente esta noção, não permite pacing por bradicardia e não permite também pacing antitaquicardia. Houve 317 episódios espontâneos em 95 doentes, 169 com terapêutica com choque, 93 por taquicardia ventricular e fibrilhação ventricular. Houve uma eficácia do primeiro choque do 81%, 100% até ao quinto choque, isto é semelhante ao que acontece com os cardioversores desfibrilhadores implantáveis. A taxa de choques inapropriados foi de 7%. Este registro também é um registro perspetivo multicêntrico não aleatorizado, é o registro IDE, é um registro americano, o outro era europeu e são doentes novamente com indicação para CDI, sem indicação para pacemaker e sem taquicardia ventricular que necessite de pacing antitaquicardia. Resultados muito semelhantes, 100% de eficácia no primeiro choque, 38 choques apropriados e uma taxa de 13% de choques inapropriados. Estes foram os estudos que levaram de facto, estes estudos de eficácia, demonstraram de facto que esta estratégia, este aparelho é eficaz na terapêutica de arritmias ventriculares, tanto em agudo como no seguimento. Uma questão sempre interessante em relação ao CDI subcutânea é a taxa de choques inapropriados. Ela é comparável, quando se compara com os ensaios clínicos, a dos CDIs convencionais, mas curiosamente o motivo do choque não é o mesmo. A maioria dos choques inapropriados dos CDIs convencionais são por taquicardias supraventriculares, seja fibrilhação auricular ou taquicardia atrial ou flutter auricular e aqui a maioria dos choques são por oversensing de sinais intracardíacos, sobretudo oversensing da onda T é a principal causa de choque inapropriado neste dispositivo. Também há complicações, não são nenhum aparelho isento de complicações, as mais frequentes são a posição do eletro de infecção, de referir que a infecção é subcutânea e não há, a infecção é da pele, porque todo o aparelho e subcutânea, todo o aparelho está debaixo da pele e portanto não há relato, obviamente, de casos de endocardite ou infecções mais graves com este dispositivo. Foram estes estudos que levaram a que neste momento e nas recomendações que foram publicadas em julho de 2015, foram publicadas em setembro junto no Congresso Europeu de Cardiologia, as recomendações das arritmias ventriculares e morte súbita cardíaca da Sociedade Europeia de Cardiologia, neste momento é considerada e pela primeira vez uma indicação classe 2A, a utilização do CDI subcutâneo em doentes que têm indicação clássica para desfibrilhador e que não precisam de pacing anti-taquicárdia ou que não precisam de pacing anti-bradicárdia. No Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, até ao final de 2014 tínhamos implantado 37 dispositivos, este ano aumentou um pouco o número, aumentámos 15 já, neste ano, esta nova geração, este ano já implantámos a nova geração, a nova geração é de facto melhor, o aparelho é muito mais estreito e é mais fácil de implantar e menos desconfortável para o doente, a idade média dos doentes rondava, a idade média foi de 40 a mais ou menos 18 anos, 70% eram doentes em prevenção primária, as indicações eram variadas, mas a maioria destes doentes de facto eram doentes mais jovens, nós preferimos este aparelho tanto para doentes com síndrome de drogada, doentes com miocardiopatia hipertrófica, doentes com displasia arritmogênica do ventrículo direito e doentes mais jovens, exatamente porque são aqueles que poderão vir a ter mais problemas relacionados com os cabos eletrodos ao longo do tempo. também doentes com dificuldade no acesso vascular, doentes insuficientes renais crónicos em hemodiálise, doentes que já tinham tido infecções e que tinham maus acessos vasculares e também doentes, tínhamos uma cardiopatia congénita operada, era um doente de prevenção secundária, um doente com uma cirurgia de Fontan que não tínhamos acesso às cavidades cardíacas e por isso escolhemos este aparelho. O tempo de procedimento ronda mais ou menos os 67 minutos, este ano já será francamente mais baixo, tivemos uma taxa de choques apropriados que ronda aos 8% atualmente, o tempo até choque é um pouco mais prolongado do que nos CDIs convencionais, é bastante mais prolongado do que nos CDIs convencionais, mas também as formas de programação desde o MADIT-RIT dos CDIs convencionais dizem-nos que devemos esperar mais tempo até choque e portanto isto não anda muito longe da programação dos CDIs convencionais como é feita no ensaio clínico MADIT-RIT. Na nossa opinião os doentes candidatos são estes, doentes jovens, mas devem ter apesar de tudo mais do que 30 kg, é difícil implantar estes aparelhos em crianças porque eles são muito grandes pelos motivos que já disse, pelo elevado tempo de seguimento previsto e pelo risco de complicações maiores, estes são os candidatos ideais de facto. Doentes insuficientes, renais crónicos em hemodiálise, pelo problema dos acessos vasculares e pelo risco de infecção dos dispositivos endovasculares. E em geral em todos os sobreviventes de fibração ventricular sem cardiopatia estrutural são bons candidatos para implantar este aparelho. Novamente referir que devem ser doentes não candidatos a terapêutica de ressincronização ventricular, não candidatos a pacing por bradicárdia e não candidatos também e que não tenham formas de taquicárdia ventricular que necessitem de pacing anti-taquicárdia porque este aparelho não tem capacidade de pacing. Esta é de facto uma das limitações, é a maior das limitações. Outra das limitações e de que não falei aqui por uma questão de tempo é o screening. Os doentes têm, pelo risco de choque inapropriado por over-sensing de onda T, há uns critérios eletrocardiográficos que têm de ser cumpridos, mas a maioria dos doentes passa no screening. Doentes que já tenham marcapasso previamente, se o eletrodo for bipolar, podem ter também um CDI subcutâneo, se tiver indicação para CDI, mas se tiver eletrodo unipolar não pode ter CDI subcutâneo. O gerador é ainda grande, como já disse, a duração é um pouco menor que um CDI convencional, mas com o emblem, neste momento, a duração é já francamente superior e não tem também ainda monitorização remota, embora o emblem esteja já preparado para monitorização remota e pensa-se que é breve prazo e ainda nesta geração do aparelho terá. É um enorme avanço na terapêutica e prevenção da morte súbita cardíaca, fácil implantação, programação e seguimento, um sistema totalmente extravascular, implantação guiada por anatomia sem raio-x e o CDI em doentes selecionados é uma alternativa muito eficaz aos CDIs convencionais. Existe ainda alguma resistência à mudança, porque é um aparelho completamente diferente no conceito daquilo a que estamos habituados, mas seguramente que isto faz parte do futuro e nos próximos anos assistiremos a um grande aumento do número de doentes com CDI subcutâneo. E esta era a primeira parte da minha conferência e a segunda diz respeito ao pacemaker sem o que eu chamo eletrodos e percebi aqui hoje que vocês dizem cabo-eletrodo, portanto é o pacemaker sem cabo-eletrodo ou sem o leadless pacemaker, como dizem os ingleses e os americanos. Fico até envergonhado de mostrar estes slides aqui na presença do Dr. Celso, uma das pessoas com mais conhecimento da história do pacing, mas de facto o pacing convencional como o conhecemos começou há mais de 50 anos já neste momento, estas fotografias são conhecidas de todos e quando olhamos de facto para este pacemaker que tinha que ser acompanhado também da enfermeira num doente que estava internado no hospital depois de uma cirurgia cardíaca, é de facto uma fotografia histórica neste momento e é absolutamente extraordinário o que isto evoluiu nos últimos anos. Desde 1958 há também pacemaker implantável, como o Dr. Celso já mostrou, a evolução das baterias e do tamanho dos geradores tem sido algo extraordinário e neste momento sabemos também, como já disse, que um dos problemas e é verdade o que disse para o CDI aplica-se também aqui, muitos dos problemas dos sistemas de pacing têm a ver com os eletrodos que têm que ser implantados e estes novos aparelhos vieram de facto tentar resolver este problema. O conceito é um conceito já antigo, houve um jornal que publicou em 1970 um protótipo de um aparelho sem eletro, completamente intracardíaco, mas chega agora de facto à prática clínica nos anos de 2014-2015. Há dois sistemas, há um da Santo Judo que é o NanoSteam e outro da Medtronic que se denomina Micra, ambos são muito, muito pequenos quando olhamos para o tamanho deles e muito pequenos quando comparados com os sistemas tradicionais que temos. Esta é uma comparação do Micra com um aparelho convencional da Medtronic e de facto o tamanho é muito mais pequeno. A longevidade é muito razoável, aponta-se para uma longevidade média de 10 anos destes aparelhos. O sistema é entregue numa bainha própria, primeiro existe uma bainha que é colocada na veia femoral, todo o acesso é feito veia femoral, via veia femoral, existe primeiro uma bainha que é implantada. Esta bainha tem um diâmetro muito, muito grande, tem 23 frentes de diâmetro interno e 27 frentes de diâmetro externo. E depois existe um sistema de entrega que segue dentro desta bainha e é neste sistema de entrega que está o pacemaker Micra. Eu vou falar do Micra porque é aquele com o qual eu tenho experiência, não tenho experiência com o NanoSteam. Já foi publicado, já foram publicados, foi muito recentemente publicado os dados de segurança da utilização do sistema Micra e de facto o que isto veio demonstrar, este trabalho que envolveu 140 doentes, este ensaio clínico, foi um ensaio clínico sobretudo de segurança. Veio demonstrar que é possível fazer isto sem grandes complicações associadas, associadas. Veio demonstrar que é possível em 100% dos casos deixar, pelo menos no ensaio clínico, o dispositivo in situ. À medida que o tempo vai passando, inicialmente e nas primeiras implantações tem que se reposicionar muitas vezes o dispositivo, mas à medida que o número de implantações vai aumentando para cada operador, o número de reposicionamentos vai diminuindo. Este é o aspecto radiológico, fica apenas esta pequena cápsula dentro do coração, o doente não fica com mais nada, não fica com nenhuma cicatriz, não fica com nada a interferir com o movimento do braço, portanto é só isto, é só esta cápsula de facto que está dentro do coração. Este ensaio vai demonstrar de facto também que a taxa de complicações associada a este procedimento no ensaio clínico foi muito baixo e isto foi também o ensaio que permitiu que o dispositivo fosse possível de ser lançado comercialmente em alguns centros. O ensaio demonstrou também que, portanto, os lineares como o sensing, como a impedância do dispositivo, os parâmetros de pacing ao fim são estáveis ao longo do tempo e falta agora dados, obviamente, de seguimento a mais longo prazo para estes doentes. Quais são as indicações? Este pacemaker para já é um pacemaker VVI com resposta em frequência, é um pacemaker de câmara única e, portanto, as indicações são as mesmas para um pacemaker VVI-R comum. A brada e fibrilação auricular com pausas muito significativas, sintomáticas e 5. O mesmo doente onde indicaríamos um pacemaker VVI é o doente que pode ter, que pode receber um aparelho destes. Nós implantámos no Hospital de Santa Cruz, em Lisboa, o primeiro dispositivo no dia 1 de junho de 2015, implantámos 11 até agora. O aparelho, é muito engraçado olhar para o aparelho, não só... Quando nós olhamos para as imagens radiológicas, nós não temos um termo de comparação de tamanho com nada e, portanto, é engraçado olhar para o aparelho na mão de alguém para perceber, de facto, que é um aparelho muito, muito pequeno. Depois tenho agora um vídeo em que demonstro, aqui tenho um caso gravado de implantação da implantação de um micra. A primeira parte é avançar a bainha até ao átrio direito. Esta bainha é grande, de facto. Quando nós olhamos aqui para esta imagem, a bainha é grande. De referir, apesar de tudo, que não há casos descritos de complicações vasculares importantes no ensaio clínico, o acesso é venoso. Esta é parecida com a bainha também que os nossos colegas que implantam, válvulas aórticas percutâneas utilizam e, nesse caso, essas bainhas são utilizadas do lado arterial. Aqui estamos do lado venoso e, portanto, isto é, apesar de tudo, mais tranquilo do que utilizar uma destas bainhas do lado arterial. A bainha é deixada no átrio direito e o sistema é, depois, avançado pela bainha até ao átrio direito e a bainha é recuada, então, neste momento, para deixar alguma liberdade ao sistema para avançar para o ventrículo direito. Este não está a correr, mas era a entrada do dispositivo no ventrículo direito. Aqui tenho já uma imagem do dispositivo no ventrículo direito, em oblíquo anterior direita. Aqui, em oblíquo anterior esquerda, a injeção de contraste, para ter a certeza, eles sugerem que o dispositivo seja libertado, seja libertado mais do lado septal e, portanto, em oblíquo anterior esquerda nós conseguimos ver, de facto, que ele está aqui junto ao septo. O apex estaria aqui um pouco, o apex está aqui um pouquinho mais à frente, ele está septal, é uma posição boa para o libertar, por outro lado, temos que garantir que ele está encostado às trabéculas do ventrículo direito, porque senão não vai fazer pacing. Aqui uma projeção em antroposterior, em que se liberta, de facto, o dispositivo. Vamos ver a bainha a recuar, o dispositivo sai, aquelas garras de fixação fixam o dispositivo ao coração e o dispositivo está agora no coração. Ele está ainda ligado por um fio ao sistema de entrega e, portanto, é ainda possível, neste momento, reposicioná-lo se for necessário. Este é o momento em que se avaliam os limiar de pacing, a amplitude da onda R, avalia-se a impedância do dispositivo e tenta-se perceber se os parâmetros são bons ou não. É muito, muito importante, a bateria é muito pequenina e, portanto, isto é altamente dependente do limiar de pacing para a sua durabilidade. Há um gráfico da Medtronic que mostra, de facto, que a duração do estímulo é 0,24 milissegundos, não é 0,4 milissegundos como é habitual. E há um gráfico da Medtronic que mostra que, mais ou menos para 1 volt, o aparelho dura à volta de 10 anos, mas depois é exponencial por aí acima. Se forem 2 voltes, já dura muitíssimo menos tempo, se forem 3 voltes, dura meia dúzia de meses. Portanto, é muito exponencial e muito dependente do limiar e, por isso, é muito importante procurar uma boa posição e procurar um bom limiar para que, de facto, o aparelho tenha uma durabilidade muito boa. Aqui é um teste que se faz para ver se o aparelho está fixo ou não. Puxa-se um pouco pelo fio e vê-se aqui os sistemas de fixação a abrirem um bocadinho, demonstrando que o aparelho está fixo. Depois volta-se a testar e aqui está a imagem do tal fio ainda que liga o aparelho ao dispositivo e, nesta altura, se for necessário, podemos recapturá-lo. E, se achamos que ele está bom, já testámos tudo, então podemos cortar o fio. Na outra ponta do sistema de entrega temos o fio e podemos, com uma lâmina, cortá-lo e depois puxar uma das pontas e ele vai acabar por sair, libertando o dispositivo, é o que se vê aqui e depois podemos retirar o sistema de entrega e o dispositivo fica no coração. Nós começámos no dia 1 de junho de 2015, implantámos 11 aparelhos até agora e tivemos 100% de sucesso agudo. Em 7 doentes, que foram os primeiros 7, tivemos sempre necessidade de recapturar. Nos últimos 4 doentes já não tivemos necessidade de recapturar, foi logo à primeira que ficou no sítio bom. A média dos limiares agudos foi de 0,7 volts com 0,24 milissegundos. 9 doentes foi por brada e fibrilhação auricular e pausas. Um doente era um doente insuficiente, renal crónica, hemodial e sem acessos. Outro dos doentes tinha um pacemaker. Tinha uma história longa de pacing, era um doente em fibrilhação auricular também, com pacemaker de câmara única, tinha tido um pacemaker implantado à direita, depois infectou, depois esteve à esquerda, depois voltou a ter à direita, finalmente acabou por ter, foi tendo infecções sucessivas ao longo dos anos, depois acabou por ter um pacemaker epicárdico e esse pacemaker epicárdico estava neste momento com um limiar de 5 volts e 1 milissegundo e portanto o doente estava em fibrilhação arterial, era o candidato ideal e foi um doente bom de facto para implantar. Temos um doente com ritmo sinusual e BAV paroxístico muito idoso, em que optámos por implantar o Micra também, um bocadinho por preferência do doente e da família, e um doente que foi o último que implantámos com taque e fibração arterial, um doente valvular, não candidato à ablação, não controlável com fármacos e que faremos ablação da junção AV no próximo mês. Esta é a equipa que implantou o primeiro dispositivo e é a equipa que tem estado sempre nas implantações todas dos dispositivos Micra. Para terminar, diria então que dispositivos sem elétrons intracavitários fazem seguramente parte do futuro do tratamento de brade e taquiarritmias e que isto é só seguramente uma história que está completamente no início, de certeza que o futuro vai nos trazer pacemakers sem elétrons de dupla câmara ou DDD ou eventualmente VDD, é muito importante também que nos consiga trazer a ressincronização cardíaca e ser possível fazer pacing noutras zonas do coração que não apenas o ventrículo direito e será também, seguramente, eu sei que a Boston está a trabalhar nisso, muito importante surgir um sistema com uma cápsula cardíaca, um leadless pacemaker que consiga comunicar com o CDI subcutâneo para trazer aquilo que o CDI subcutâneo ainda não tem, pacing anti-taquicardia e pacing anti-bradicardia e melhorar eventualmente os algoritmos também de sensing das arritmias. Muito obrigado. Obrigado.